Bom dia, amores! Hoje, finalmente, vou levar a Joama pra gente comprar o computador pra ela. E vou levar vocês comigo. Acho que ela vai querer ir no Sam's Club. Ela já chegou, já está ali me esperando. Mas antes, vou levar o Kuki pra dar um voltinho lá fora, porque ainda não levei hoje. Olha ela ali, gente. Olha lá. Nossa, que vidro sujo, Jesus! Bom dia! Nossa, só não vai ser acordado. Ai! Meus pratinhos! Gente, ela comprou meus pratinhos! Thank you! É vlog, dá oi, pessoal! Dá oi, amiga! Aê! Gente, ela comprou meus pratinhos, ela achou em outra loja. Tchau, tchau, tchau! Gente, já tomamos um cafezinho aqui, ó. Cafezão! Cafezinho. Nós estamos debaixo de um sol quente tomando um café. Esse é um detalhe que eu estou aqui suando igual o tempo de chaleira. Agora sim, vamos no Walmart. Nossa, sol quente, eu esqueci meu óculos. Nossa, dá raiva quando eu esqueci meu óculos. Nossa! Vamos lá, eu cheiro. Olha, coloca aqui esse negócio aqui, olha, protetor térmico. Pra na hora que nós entrar aqui a gente não morrer sufocada, porque hoje tá quente demais. Brasil, vocês não fazem ideia do calor. A Dayane e a mãe já chegaram, já chegaram? Já. Olha, hoje é terça-feira, são meio-dia e tá esse movimento, ó. Olha um monte de... é, é verdade, né? A gente esquece, não é só nós que tem direito de ir no Amar. Ai, Deus. Tem vaga, não? Sério, mas assim, não é toda vez que a gente vem que tá esse movimento tudo, assim, de carro, não. Olha a fila lá, entrando. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, amiga, combina. Olha, dessa da abóbora. Olha, essa daqui fica boa pra dar um contraste, uma mais escura. Deixa eu ver se vai ficar bom. Será, amiga? Então, mas teria que ser duas. Acho que não combinou não, né? Não, duas iguais é melhor. Duas iguais? Você acha? Vou pegar aquela lá em cima. Ah, tem uma aqui embaixo. Ah, essa aqui, que linda. Ai, meu Deus, amei. Essa aqui, amiga, ó, eu vou guardar essa. Nossa, essa aqui, sim, passarinho. Nossa, linda. Olha, gente, que lindo. Cinco dólares, amiga. Vai levar, não? Nossa, essa do girassol tá linda. Ai, cinco dólares. Não, mas eu vou levar só duas, porque lá no meu banquinho não cabe três. Essa roça daí tá linda. Tá linda. Ia ficar muito... Ela não ia combinar, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, amiga. Vamos ver assim. Você acha que ia combinar? Os três? E essa abóbora aqui, ó, clareia dentro dela. Quinze dólares, não tá caro, não. Você tá bem, vai na estrada. Ela já vem com a lâmpada aqui? Não. Vem não, mentira. Será? Cadê a lâmpada? Ah, a lâmpadazinha fica lá no fundo, olha. Ai, que legal. Ai, gente, depois eu tenho que vir aqui mostrar pra vocês as fantasias. E as decorações de Halloween, né? Só que não vai dar pra fazer isso agora, porque viemos comprar o computador. Onde você vai? Na família. Ah, tá. Porque agora nós viemos comprar o computador, senão... Olha, gente, muita fantasia. Muita coisa. Essa abobrinha aqui tá cinco dólares. Será que ela tem luz? Tem, vou levar uma. Deixa eu ver uma abobrinha. Não, não. Leva uma abobrinha, amiga. Não, eu também não gosto de trem muito feio, não. Não, mas eu também não gosto de trem muito feio, não. Mas a abobrinha é bonitinha. A daqui é boa, assim, ó. Olha o espantalho. Leva o espantalho. Olha, gente, quantidade de coisa aqui também pra decoração, olha. Olha as abóboras ali, R$5,98. Muito bonitinho as coisas. De outono. Olha essa guirlanda, tá linda. A R$10,00, tá num preço ótimo. Olha as coisinhas pra quem vai fazer festa aqui, ó, de Halloween, né, ó. Os pratinhos. Olha os pratos, copos. Olha isso. R$1,98. As taças. Taças não, os copinhos de caveira. Olha aqui, ó. Os cachaceiros de plantão aí, ó. Olha, quanto tá? R$4,94. Olha, muita coisa, gente. Agora, eu tô perdendo meu foco, gente. Olha, a Joelma já sumiu. A Joelma já tá longe e eu tô aqui atrás ainda. Miga, vamos direto no computador. Elas encontram nós lá, não. Porque até você escolher... Olha... Uai, amiga, será que aqui não tem da Apple? Nossa, eu achei que tinha. Cadê? Não tem ninguém aqui agora. Ih, amiga, não tem não, hein. Ih, não tem não, gente. Bem, eu achei que tinha aqui os computadores da Mac. Olha esse... Ah, não, esse não é da Apple, quer dizer, gente. Desculpem. Ah, é, dona. Olha ela, gente. De bonezinho e tudo mais. Oi? Cadê a benção primeiro, né, gente? Benção. Deixa eu te abençar. Já vem pra pagar. Ah, dona, esse aqui não tem não, dona. Tem? Como no Walmart não tinha computadores, viemos aqui no SEMES, ver se a gente consegue comprar aqui. Nossa, faz tanto tempo que eu não venho aqui no SEMES. Meu cartão venceu, preciso renovar. Nossa, que paredão é esse de bala. Jesus! Olha a televisão de 70 polegadas. Quanto que tá? 879. Essa daqui tá 1099. É muito doce. Olha isso, gente. Que paredão de chocolates. Olha essa aqui, de 75 polegadas, gente. 2.169. Decorações de Natal, já. Não tem nem de Halloween mais, já colocaram de Natal. Vamos lá. Ah, depois vou ver se aqui tem minha câmera dos sonhos. Ah, vem duas aqui nesse pacote. iPhone 7 e 8 Plus. 30 dólares, 15 dólares cada. Vamos ao que interessa. Onde estão os computadores? Cadê? Não, aqui não é. Ué, amiga, tô achando que aqui também não vai ter, hein? Ih, meu Deus, vai não vai ter que ir na Best Buy. Não, da Apple não tem, não. Olha, também não tem da Apple, gente. Olha esse aqui, ó. HP. 249. Só que a Joma quer comprar um da Apple. Olha que lindo, gente. Todo azul. 250 dólares. Que lindo. Olha. 300, 329. Esse aqui, ó. E esse aqui? 197. Esse pequenininho, ó. Última tentativa. Vamos ver se conseguimos comprar o computador aqui. Na Best Buy. Olha só. Chovendo. E nós já estamos na terceira loja hoje. Atrás desse computador, gente. Ó, tem um comprou ali, Joma. Olha lá. Pega a geladeira, não é? Nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui também. Olha aí, gente. As geladeiras na promoção, ó. 1.826 dólares. Que linda essa cor, né? Ah, elas têm defeito. Por isso que tá barato. Essa que é 1.500, aquela ali 1.700. Que linda. Olha. Olha só. Olha só. Ali fica televisões. Olha essa Oitocentos e cinquenta Olha essa aqui, gente Cinquenta e cinco polegadas, quinhentos e noventa e nove E essa daqui de cinquenta polegadas Quatrocentos dólares, ó É aqui, amiga Aqui tem Agora é só escolher Olha, gente O preço desse Vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu ver se é esse aqui mesmo É, ó Olha o preço dele Começa de novecentos e noventa e nove Ó, oito gigas Essa tá, tá, tá Oito gigas Ah, aqui, ó A diferença tá aqui, ó Esse aqui é o i7 E esse aqui Ai, que lindinho esse, gente E esse aqui Nossa, esse aqui tá caro Miga, você vai querer laptop Ou você vai querer assim, ó De mesa Olha esse aqui Tá mil e noventa e nove Tá num preço excelente O preço de um telefone, véi Olha esse O mesmo preço do telefone, gente E esse aqui, ó Esse aqui a tela é maior, olha Grandona essa aqui Nossa, Deus Já começa de mil e oitocentos dólares Esse aqui é Tamanho vinte e sete, ó E esse aqui é o tamanho vinte e um e meio Nossa, são sonhos Esse computador, amiga Mil e oitocentos dólares Que lindos, né, gente E aí, amiga O que você vai querer? Eu tenho negociação Pra eu não tá vendo Mas assim Você acha que você vai querer De mesa ou de laptop? Ó a dúvida cruel, né? Ó O mesmo preço que você pagaria num desse Você paga num laptop Gente, finalmente ela decidiu Vai levar esse aqui, ó E aí O preço dele, ó Mil e noventa e nove dólares Ela vai levar esse aqui, ó É um computador muito bom A mulher tava falando que vai ser excelente Porque esses computadores Duram muito tempo Né? E dura mesmo, gente Eu comprei o meu Sei lá Acho que já tem mais de cinco anos Essa aqui é a tabela Pra você ver E comparar, sabe As diferenças de um pro outro Ela tava na dúvida Entre Acho que esse aqui, ó E esse Esse aqui, ó É um terabyte de espaço Ok Um terabyte Esse é 128 giga Então Ela vai levar esse daqui Agora nós vamos lá pagar Criançada já chegou da escola Ó Também tá igual a mãe Com vergonha aí, gente Igual a mãe dela, ó Olha pra você ver Dá oi, Niki Oi 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 Ai, que ótimo Olha, gente Meus pratinhos Que Joelminha comprou Finalmente, depois Vamos colocar lá na mesa Josh Josh Josh, dá oi, filho Agora vamos colocar aqui As coisinhas que eu comprei Vem cá Ajuda aqui, Josh Ajuda a mamãe Meu filho, olha Tira a etiquetinha aqui Pra mim Vamos ligar ela lá fora Ah, acho que a gente vai precisar De uma extensão Nicolas, ajuda aqui, ó Ligar a abobrinha Gente, mamãe precisa que vocês Tirem a mochila daí Pra mim colocar minhas almofadas Vamos, tira as almofadas Daí, vai Aê, tira a mochila Daí, gente Ó, gente Vamos colocar aqui as almofadinhas Ajuda aí, Bina Please Thank you, helper Cadê a outra? A outra Guys, cuidado Tá, pra não quebrar Vai, põe lá, Lipe Hã? Por quê? Tá suado, né, filho? Vai, põe aqui Aqui, ó Vamos, tira esse papelzinho daqui Vamos pôr esse aqui na frente Não, pôr Qual fica na frente, Sabrina? Acho que tinha que ser três É, né? Ah, meu Deus do céu E agora, gente? Felipe, Felipe É, Felipe Fizeram até um silêncio Aí, Jorge, põe aí Põe debaixo da mesa Põe lá debaixo da mesa Aí Você vai deixar aí agora, né? Eu quero colocar lá fora Mas a gente tem que ter uma extensão, Nicolas Depois Cortou Ai, gente, precisava de três pra ficar mais bonitinho Pois é, só que é mesmo Podia ter sido outra do passarinho Aquela home tá linda, não tá? Tá abobrindo, não é? Abrina Nós fomos lá, minha filha Deixar a mãe escolher seu computador novo Olha, gente A alegria dela Pra fazer dever de casa Viu, queridinha? Cadê, mãe? Cadê, mãe? Cadê a reação dela? Olha lá a reação dela Que presentão, hein? Olha, isso aí já é presente de Natal Aniversário de três anos pra frente, minha filha Isso é presente de aniversário o resto da vida Já ia esquecendo, gente Mostrar pra vocês o nosso almocinho Olha Que a dona Nazira fez Está todo mundo aqui comendo, olha Né, Josh? Tá gostoso? Tá? Tá gostoso, Felipe? Tá gostoso, Sabrina? Tá gostoso, Nick? Hum, muito bom Hum, muito bom Então, isso era o vídeo de hoje Se vocês gostou Por favor, deixa um joinha E não esquece Pra se inscrever no canal E isso era tudo que nós tínhamos pra você Então, tchau